Olá, eu sou o Matheus Faio, estudante de Licenciatura em Música, e vou ensinar como se faz uma gaita de boca caseira. Para fazer uma gaita de boca caseira, você vai precisar de um palito de churrasco, dois palitos de picolé, dois elásticos e um rótulo de refrigerante. Começando aqui, você precisa cortar o palito de churrasco da espessura do palito de picolé. Recomendo que se utilize um alicate com a ajuda de um adulto, para ficar mais ou menos desse tamanho. Faça isso duas vezes. Corte o rótulo de refrigerante com a espessura do palito de picolé. Pegue o palito, coloque o rótulo, coloque um dos pedaços do palito de churrasco, coloque outro palito em cima, e prenda com o elástico. Faça a mesma coisa do outro lado. Faça a mesma coisa do outro lado. Faça a mesma coisa do outro lado. O que é isso?